Gente, comecei a gravar aqui, porque aí o Turi tava lá no fundo, na casa do fundo, e ele veio correndo aqui desesperado. Fala o que aconteceu. Gente, mano, eu não sei o que eu vi, mas eu tava lá no fundo, aí tipo, do fundo tem uma visão pela janelinha da cozinha. Aí eu consegui ver um vulto passando, mas mano, era um vulto quase um cara, velho. Era um cara tipo, um boné, uma boina, não sei, velho. Aquelas coisas de velho, mano. Eu tô aqui com a Sarah. E um cara com um bigode gigante, bigode. Não sei o que que era, mano, mas eu tô muito com medo, mano. Eu acho que o Turi viu coisa. Não, mano, não vi, velho. Foi muito nítido. Gente, mas se ele tá falando que veio, é porque ele viu. Não. O quê? Não, o que que foi? Tem uma pessoa ali. Eu tô falando, ele não tá mentindo. Onde? Não, João, não. Olha aí. Meu Deus, agora é o que eu vi. Olha lá, não vai. Mano, não vai chegar perto. Tá ali, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Liga pro João. Tem alguém ali, que tá vendo pra cá. Liga pro João. Liga pro João, liga pro João. Liga pra ele. Não. Ele tá vendo pra cá? Vamos tregar no quarto. Quem tá ligando pro João? Liga logo, mano. Mano, tu parou as historias de filmar o RetroLive, mano. Não vai perto, Maria. Eu quero ver quem é. Será que é o AD? Vai ser uma pessoa que a gente conhece. Será que é o AD? Vem pra cá. Corre, sobe. Tá ali. E eu vou tentar mostrar aqui no vídeo. Ali. Ali deu pra ver. Deu pra ver, passou ali. A câmera ali. Pegou? O que que foi? Sobe. Mas a gente não sabe quem é, Maria. É, Maria. Eu acho que é o AD. Eu acho que é o AD. Mais seis meses. Exatamente. Porque não seria ele. Então, ele não vem pra cá mais seis meses. Sobe, Maria. Eu vou brincar aqui. Maria. Mano, eu não tô brincando. Maria. Eu não tô brincando. Na câmera não pega. Ali. Sobe. Maria. Espera, deixa eu mostrar aqui. Caramba. Liga pro João. Liga pro João. Eu tô falando muito sério. Tá ali agora. Eu tô falando muito sério. Mano, olha isso. O cara tá fazendo imagem aqui da preta. Eu tô falando muito sério. Liga pra ele. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele ligar. Mas não tem dentro do bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, ele acabou disso aqui, velho. Não, mas se a gente subir, ele vai vir pra cá. Vai ficar dentro de casa. É melhor a gente ficar aqui embaixo, ele não entrar, do que a gente subir. Ele fica aqui na casa só. Ele vai fazer alguma coisa com a gente. Mas se a gente tá aqui aí embaixo, ele não tá entrando. É verdade, mano. É a gente tem que trancar. A gente tem que... Tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na... Ô, João. Só pra cá. João, eu tô no áudio. João, eu tô no áudio. Vem cá, vem cá. Ele tá me ligando. Acabei de chegar no mercado. Ele tá me... Ô, João. Não sei o que aconteceu. Não sei como entrou, mas tem um cara aqui. Volta pra cá agora. O Tully viu uma pessoa, tipo, de uma porra, de um barco, de um barco, de um sei lá. Ele tá com laser, tá com laser. Eu tô indo muito sério. Eu acho que fica preta e aí a gente tá na escada tentando subir. Mas, mano, vem pra cá logo. Na moral. Eu tô falando muito sério que tem... Ah, eu não sei se... Maria! Ele passou aí, Maria. Sobe. Ele passou. Ele passou aí. Ai, 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 sobe, pô. A Maria tá tranquilo. Cara, eu sou aqui. Na moral, na moral. Eu tô com muito medo. Mano, eu tô com muito medo. Eu tô tremendo. Liga de novo. Pede pra ele ir embora logo. O João não tem que mandar a gravidade. Tipo assim, gente, não é tipo o anônimo, não é a mulher de branco, é um cara. É outra pessoa. É tipo um cara mesmo, não é fantasia. É um cara barbudo de boi. Uma pessoa, mano. Olha isso. É uma pessoa sem fantasia, sem nada. Talvez na hora que o João tenha saído pra ir no mercado, alguém entrou. Eu tô tremendo. Gente, ele não atende. O João falou pra esperar que ele já tá vindo. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar, tem alguém aqui dentro. Invadir a dele. Ele falou que já tá vindo. Vocês te escutaram? Mano, barulho da cozinha. Ele vai passar por aqui e ele vai subir a escada. Então vai. Eu tô falando muito sério. Eu tô falando... Ai, que eu tô animado. Mano, mas é difícil ver ele também, mano. Vamos proteger no quarto? Vamos proteger no quarto. Vamos proteger no quarto. Quem foi? Aceita a luz. Ô gente, a sério, para de gravar. Vamos. A sério? Gente, vem pra cá. Vamos esperar o João chegar? Vem pra cá, vem pra cá. Vamos esperar o João chegar? Vem pra cá. Vai, vamos. O João tá ligando. João, tem um cara aqui dentro. Tem um velho. Eu tô gravando aqui. Ô Turo, explica o que você viu. Gente, ô João, você não tá entendendo, cara. Eu tava lá no fundo, aí eu vi um cara passando na cozinha. Aí eu falei pra todo mundo, mano. Eu tô desesperado. Eu vi ele passando. É um cara. Não é fantasia. Não é nada. Volta pra cá rápido, João. Não é fantasia. Então volta. Ô João, volta. Espece isso, mano. É um cara... Mano, parece um velho. Ele é barbudo, barbudo. João, não é fantasia. É um cara mesmo. O cara tá entrando aqui. E a Sara sumiu ainda. Sara! Não sei, mas tem um praça. É o cara barbudo. Depois... Eu já te ligo. Vem logo. Tá bom, vem, vem, vem. O que foi? Ai, gente, eu tô com muito medo. Eu tô com medo de abrir essa porta e o cara tá aí. Não, tranquilo, tranquilo. Falou que já tá vindo. Tá bom, vamos esperar ele. Falou que já pegou as compras. A gente tá aqui. Não tem jogo, mano. O cara invadiu a Débio, velho. O que é que tá consigo? O que é isso aí? Tá. Eu não sei quem vai subir. Vamos esperar o João. Gente, o João chegou. O João chegou, eu tô aqui na campainha. Vamos abrir pra ele. Vai, desce correndo. Já vai pra porta. Não. Já vai pra porta. Cuidado com ele, gente. Ele gosta de sair. Vem, vem, vem. Não, só corta, só corta. Tem um cara aqui dentro. Pega aqui, pega a sacola aqui. Como? Pega alguém. Tem um cara aqui dentro. Eu não tô zoando, eu não tô zoando. Eu juro por tudo. Mano, eu saí faz 10 minutos, mano. E não é personagem, tipo anônimo, mas tipo um cara. É um homem, um velho. Tá. Homem. Onde você foi? Deixa eu dizer, eu só me falo. O Túri tava... Ai, tô tremendo. O Túri tava lá no fundo. Deixa eu explico, deixa eu te explico. Só você viu? Não, todo mundo viu. Primeiro o Túri viu lá no fundo, daí ele veio falar pra gente e ninguém acreditou. Aí eu falei assim, gente, é melhor a gente não lidar. Quando a gente olha pra trás, o cara tá lá atrás da gente. Mas que cara? Não, mas esse que é o problema. É o cara... É o cara com uma boina. Não sei. É uma boina. Vocês nunca viram, a gente nunca viu. Não é um bicho aqui do canal. Não é jogo, não é jogo. Tá lá no fundo aonde? No lugar de computador, lá atrás? Não, ele tava lá fora. Ele chegou até depois da piscina. Ele passou pela casa inteira, entrou dentro da casa. Ele passou... Vocês viram ele de perto? Não. Não muito, João. Não deu verdade. Não muito, ele tá com uma chaqueta preta, com uma boina. Fica aqui, Maria. Fica aqui, fica aqui junto. Mano, eu não sei o que fazer. Entender. Eu tô falando sério, eu não sei o que fazer. Eu ligaria pra polícia. Calma. É um cara, mano. Não é nada. Você viu aonde, Túri? Lá atrászão. E ele veio até a porta. Lá atrás. Ali não... É ele no fundo? Eu não tô vendo nada. Eu não sei se é um reflexo. Mano, essa luz piscando, é a luz da cozinha, né? Normal. É, é da cozinha normal. Ele tá bem ali. Você tá vendo? Ele tá atrás dessa árvore. Licença, licença. Fica aqui vocês, fica aqui vocês. Cadê? Ali atrás do mato, João. Ali. Eu vi. Ele é barbundo. Mano, é um velho, mano. Isso aí é um velho. Vem pra cá, vem pra cá. Ele tem uma barbona real. Calma, calma, calma. Sobe, sobe. Relaxa, relaxa. Sai, sai, sai. Mano, eu tô vendo ele. Ele tá com uma boina. Calma, gente. Fica aqui, fica junto, Igor. Só que ele vai te cercar e já era. A gente não sabe o que você quer aqui. O que você quer? Ei! Mano, eu vi de frente. Eu vi de frente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não sei o que fazer. Imagina a gente que eu vou sozinha. Calma, eu não sei o que fazer. Literalmente, eu não sei. Não sei. O que é esse cara? O que? Eu tenho medo. Calma aí. Vocês olharam o celular de vocês? Pra ver se tem mensagem de algum anônimo, alguma coisa. Certeza. Isso daí não é parecido com anônimo. Não é parecido com anônimo. Mano, eu vou chamar a polícia. Sei lá. Não sei, mas o anônimo pode mandar um... Não sei. Eu não sei. O único jogo oficial do canal é o anônimo. Maria, não fica perto, Maria. Vocês ouviram o barulho de portão? Será que na hora que eu saí ele entrou? Mas você viu ele? Mano, e outra coisa. Eu saí no portão pequeno. Ali, João! Eu tô vendo. Eu saí no portão pequeno. Não fica de costa, Maria. Você vai abrir o pro alguém? Mano, foi só que foi muito rápido. Eu acabei de sair. Eu liguei a moto. Saí. Na hora que eu tava pagando. Eu comprei três morangos, uma uva. Eu acho que a gente não ouviu. Não, eu tô surindo. Ai, eu tô... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, vamos subir, vamos subir. Sobe, sobe real, sobe real, sobe real, sobe real. Vamos pensar no que fazer. Olha o celular geral, olha todo mundo do celular. Sobe. Obrigado, aqui. Eu perdi meu celular. Eu literalmente não sei o que fazer.